Oi gente! Hoje eu trago um vídeo de penteados pra vocês e eu amo trazer esse tipo de vídeo, só que nem sempre eu tenho ideias, né? Porque já tem muito, muito vídeo de penteado aqui no canal, então eu tenho que ficar, ó, queimando os meus neurônios e buscando muitas inspirações pra conseguir trazer novos vídeos nesse tema, né? Então, o que eu decidi fazer hoje? Eu trago pra vocês penteados pro day after, pra aquele dia que o seu cabelo já não tem mais jeito, mas você não vai ter tempo de lavar. Então, eu vou usar um modelador térmico pra fazer o acabamento dos penteados e vou usar alguns acessórios também pra dar um charme a mais. Então, é aquele tipo de penteado que vai realmente salvar o seu day after e eu tenho certeza que vocês vão amar e é só vocês adaptarem aí de acordo com o tipo do cabelo de vocês, tá bom? Então, bora lá! Seguinte, meu cabelo hoje tá aqui, ó, no coque. Vou soltar aqui, né, pra gente começar e também pra vocês verem a realidade. Hoje eu tô no meu segundo day after. Ó, até que assim, meu cabelo tá nas piores, mas nem tanto. Vai dar pra gente dar um jeito aqui. Ele tá com pontas esticadas, assim, ó, principalmente aqui na raiz também, porque eu tava de coque, né? Então, ele sempre dá essa esticadinha. O nosso primeiro penteado vai ser com o cabelo praticamente solto. Calma que vai dar certo. A gente vai começar separando meio que essa parte aqui da frente, ó. E aí, eu vou pegar um borrifador desse daqui, ó, pra day after da Soul Power. Mas aí você pode usar qualquer borrifador ou até mesmo uma misturinha de água com creme. Aí eu vou aplicar aqui só nessa parte da frente, porque essa parte da frente tá bem esticada, né? Então a gente vai ter que dar uma disfarçada nela aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou puxando assim, ó, pra prender, meio que dando uma torcidinha, sabe? Pra gente fazer um tupetinho aqui bem de leve nessa parte da frente. Ó, reparem que eu puxei, ó, toda essa parte aqui da frente, ó, até essa mexinha aqui. E aí, eu vou prender aqui com grão. Ficou assim. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí eu vou ajeitando aqui com as mãos, ó. Ajeitando aqui a parte de trás também, pra ficar tudo arrumadinho. Aí agora sim eu vou pegar o modelador térmico pra gente fazer os acabamentos aqui. Seguinte, esse modelador que eu uso, ele é mais fininho. E eu acho que dá certo, assim, pra quando eu quero fazer esses acabamentos, sabe? Porque não fica tão artificial assim. Claro, dá pra ver que é modelador, mas ainda assim não fica tão diferente do meu tipo de cacho, sabe? Esse daqui que eu uso é da Salon Line, eu não sei qual é o tamanho, né, o diâmetro. Mas, enfim, é esse aqui. E aí, eu vou fazer aqui os cachinhos já em algumas mechas. A dica é sempre fazer os cachos pra trás, ó. Eu sempre vou enrolando a mecha assim, pra trás. Porque aí no final de tudo fica com acabamento mais bonito. E assim, eu não vou fazer em todo o cabelo. Eu vou só focar, assim, em umas mechas principais mesmo. Naquelas que estão mais indefinidas ou naquelas que ficam mais aparentes e tal. Tipo, não precisa fazer no cabelo todo, sabe? É só pra dar um acabamento mesmo. Fiz os cachinhos com modelador aqui. E, nossa, eu gostei demais, gente. O legal é que é algo bem prático, né? Demora um pouquinho, mas dá um efeito muito legal, né? Facilita muito aí quando você quiser fazer um penteado, mas o cabelo não tá colaborando. E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a gelatina e vou fazer um baby hair aqui. Eu ainda tô vendo se eu coloco algum acessório. Não sei. Pronto, fiz o baby hair. E tá pronto esse primeiro penteado. Ó, nesse mesmo penteado dá pra você colocar vários acessórios diferentes. Fica legal colocar alguma presilha, assim, na lateral, sabe? Desse lado aqui que a gente puxou uma franja menor. Ó, tem essas presilhas aqui de pérola, de oncinha, que fica bem legal. Essas com pedrinhas também, ó, acaba deixando um acabamento, assim, mais sofisticado. Mas eu vou colocar essa tiara aqui, ó, que é nesse modelinho tiara noque, que fez muito sucesso, né? Esse ano, ano passado, na verdade. E eu ainda gosto bastante, ó. Principalmente esse modelinho aqui que é mais discreto, que tem umas pedrinhas. Você coloca assim, fica bem legal. Você pode até puxar, ó, uns fiozinhos assim e colocar ela mais atrás. Então, vamos lá pro nosso segundo penteado. Eu vou começar separando uma franja aqui, ó. Esse penteado, ele é mais despojado. Não precisa fazer nada muito certinho, sabe? Pode ir dividindo com a mão mesmo, sabe? As mechas, não precisa pegar pente. Aí eu vou separar aqui outra mechinha desse lado. Ó, dividi as duas aqui. Prendi com grampo. Agora, eu vou pegar esta mechinha aqui, ó, e vou separar ela também. Eu vou usar ela pra fazer uma trança daqui a pouco. E mais uma mechinha daqui, ó, também. Calma aqui, parece que tá meio confuso, né? Mas daqui a pouco vai dar certo. O restante do cabelo, né, vou prender bem aqui, ó, na lateral, usando um elástico. Aí essa mecha aqui, que é a maiorzinha, né, que tá mais aqui atrás, eu vou pegar ela, vou aplicar um spray borrifador assim, só pra deixar a trança mais firme mesmo, com menos frizz. E aí eu faço a trança normalmente, sem muito mistério. Não é trança embutida, é trança normal mesmo. E aí, essa trancinha, eu vou prender ela com um grampinho, ó, bem aqui no rabo de cavalo. E aí eu vou fazer a mesma coisa com essa outra mecha aqui. Borrifador, espalha e trança. E aí a gente prende com um grampo lá no rabo de cavalo do mesmo jeito. Aí antes de finalizar essas duas mechas, eu vou pegar a gelatina e vou fazendo um acabamento aqui, ó, aqui na frente, em toda essa parte aqui do cabelo, pra deixar tudo mais ajeitadinho. Agora sim eu vou pegar essas mechinhas aqui e vou finalizar elas com o modelador terno. Aí agora eu vou deixar essa mechinha solta e essas outras aqui eu vou prender lá perto de onde a gente prendeu a trança também. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado, vou prender e vou finalizar esses cachinhos aqui também. Aí agora eu vou usando o modelador pra finalizar aqui o comprimento do cabelo também. Prontinho. Tá pronto o penteado. E aí dá pra usar ele assim ou colocar um acessório também. O cabelo já tá ficando uma bagunça. Pra esse terceiro penteado, eu vou dividir o meu cabelo aqui ao meio. Não é o cabelo inteiro não, é só essa parte aqui da frente mesmo. Eu vou separar uma mechinha aqui, outra daqui e mais uma mecha aqui maior de cada lado. Aí eu vou pegar um pouco aqui de gelatina e vou aplicar nessa parte aqui, ó, do restante do cabelo. Aí eu vou pegar o elástico novamente e vou fazer um coque lateral baixo. E é bem simples, eu dou uma volta no rabicó, duas... E na terceira eu não vou terminar a volta. E aí depois eu ajeito o coque. Vou arrumar primeiro essas partes aqui, essas mechas soltas. Depois eu arrumo o coque. Nessa mecha aqui, eu vou aplicar o spray. E aí eu vou pegar essa mecha e vou fazer um twist, ó. Eu vou torcendo ela aqui e vou prender aqui com grão. Você pode fazer uma trança também, mas como eu fiz no penteado anterior, né, eu preferi fazer um twist pra ficar mais diferente. Vou fazendo a mesma coisa, ó. Fazendo o twist, enrolando assim pra trás. E aí prendo aqui com grão. Agora, antes de arrumar essas duas mechinhas aqui... Nossa, essa daqui tá completamente sem definição e essa mais definidinha, porque essa daqui eu já usei o modelador nela, né, nos outros penteados. Mas aí antes de arrumar essa franja, eu vou só dar uma ajeitada aqui no coque. E o segredo pra ajeitar o coque é você ir tendo criatividade mesmo, assim. Você vai prendendo, assim, com grampo, dando uma fofadinha, assim, em algumas partes. Bora lá, então, finalizar essas mechinhas aqui com o modelador. Depois eu vou fazendo, tipo, um dedo liso, assim, ó, pra ir deixando um acabamento mais natural. Aí eu vou puxar um fiozinho aqui, ó, e vou no modelador térmico de novo. E tá pronto o nosso coque baixo com umas franjinhas aqui soltas. Olha só, fica lindo com essa tiara aqui também, ó. Dá uma carinha mais despojada, né, pro dia a dia. Acho que fica lindo. Agora me conta aqui nos comentários qual penteado você usaria. Um, dois ou três. E me deem sugestões também de outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal, especialmente de penteados, tá bom? Eu sempre tô de olho aqui nas sugestões de vocês. Comentem aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos de penteado, de cabelo. Enfim, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!